Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. E como a gente tem falado aí nos últimos episódios, hoje é dia da gente então falar sobre a quinta dimensão de consciência. A gente está ouvindo falar tanto disso agora, não é? O nosso planeta, a humanidade está passando agora por esse processo de expansão da consciência coletiva. E todos nós, de uma forma ou outra, individualmente estamos, aos poucos, alterando a nossa vibração e elevando as nossas consciências. Então, a quinta dimensão de consciência é o nível mais alto a termos a níveis físicos, a níveis de ser humano. É o nível mais elevado de consciência. Para a gente fazer um apanhadão aí do que foi falado nos últimos episódios, que eu já falei do 3D e já falei do 4D. Da dimensão, da terceira dimensão e da quarta dimensão. Mas hoje é dia então a gente fala da quinta dimensão. Mas como eu falei, para a gente fazer um apanhadão, vamos falar só bem rápido, 3D. 3D é aquele nível de consciência onde a gente não está desperto, onde a gente é muito ligado ao material, só acredito vendo. Tudo é baseado no medo, na competição, no julgamento. É aquele nível puramente físico. O ego é muito forte no 3D. Mas se você quiser saber mais do 3D, vai ali dois episódios para trás e vai ouvir o episódio completo sobre o 3D, tá? Depois no 4D, o 4D é uma transição, né? É um nível de consciência transitório entre o 3D e o 5D. É um nível onde você começa, inicia ali o teu processo de expansão de consciência, despertar espiritual. Você tem ainda algumas características do 3D, mas você já começa a ter mais consciência, mais conexão, mais visão ampla da vida. Você começa a acreditar mais, ter mais confiança. A ter essa noção, é um início, né? De você começar a ter noção de que somos um. Aquele processo realmente que a maioria das pessoas no nosso planeta que são, mais espiritualizadas estão. Que é esse nível já de... É aquela transição, como eu falei. Existem muitas coisas a serem trabalhadas. Mas a pessoa já está mais, né? Num nível até de conexão com a intuição, maior. Tem mais consciência da própria energia. Começa ali a buscar por maior conexão. Começa a ir além do físico, além do material. E o nível de consciência 5D, que é o que a gente vai falar hoje. A quinta dimensão de consciência. Ela já ultrapassa isso tudo, tá? Na verdade, da gente vir, né? Nós irmos vindo de cima pra baixo nas dimensões, nos níveis de consciência. O 5D é o último nível de consciência, onde o amor incondicional e a luz pura cristalina fazem parte, são a totalidade do ser, tá? Porque a partir dali, quando entra no 4D, aí já começa a vida material, os medos, o ego. Mas no 5D, isso tudo ainda não, né? Vindo de cima pra baixo, não existe. As limitações, as dualidades, não existem no 5D. Tudo é uma coisa só, quando você entra num estado 5D. Que são, é raríssimo, raríssimo, alguém chegar nesse nível de consciência por completo, tá? A vida física, ela ainda é possível, por isso que eu falei, é raro, mas é possível. Porém, o corpo físico, ele é muito mais leve e a gente tem uma estrutura celular diferenciada, tá? Ela sofre uma transformação, nosso corpo físico sofre uma transformação. Nesse nível de consciência, a gente não tem mais dor, a dor não existe, física, do coração e tudo mais. Essa dor não existe, desculpa, gente, o barulho lá fora. Ai, meu Deus, a vida é assim. A vida é assim, eu tô aqui, eu não posso parar nos podcasts só porque passou alguém lá fora. Mas enfim, não existe a dor porque não existe mais o medo no 5D. O medo simplesmente não faz parte. Como eu falei, não existe mais o ego no 5D. Você entra num estado puro, puro de amor incondicional e de luz. Nesse momento, quando a gente entra, se eleva ao 5D, o nosso eu maior, ele consegue estar integrado no corpo, tá? Ele faz parte, a gente se torna o eu maior. Porque enquanto estamos no 3D e no 4D, a gente vai tendo essa conexão, mas é impossível a nível vibratório o eu maior estar presente aqui. Então, no 5D, você, como eu falei, a estrutura vibratória do corpo, da pessoa, do ser, é outra. Então, existe essa integração com o eu maior. Claro que, para que isso aconteça, mesmo quem está no 5D, quem está entrando no início, está tendo aquela mistura ali, né? Dos níveis de consciência, claro que, para que isso aconteça, tem que haver uma cura muito profunda da mente, corpo e espírito. Uma cura, uma transformação muito profunda, para que o eu maior consiga se integrar ao corpo físico, entende? Porque o nível vibratório é muito elevado. Então, tem que haver essa comunhão total da mente, corpo e espírito, de todas as versões do nosso ser, para que esse eu maior, então, se faça presente. Até que isso aconteça, como eu falei, durante esse processo de transição, o eu maior, ainda assim, vem e vai. Ele não fica, ele não permanece, porque o corpo não aguenta, o nível vibratório é muito elevado, tá? É, no 5D, na consciência de quinta dimensão, as nossas ações são diretamente, todas as nossas ações, são diretamente vindas e alinhadas no amor. Tudo que a gente faz é baseado em amor. Esse também é o plano, é a dimensão, é o nosso estado de consciência, onde a gente está completamente conectado, por completo, com tudo, com tudo, com todos, com essa fonte divina, existe essa comunhão com o todo. Você tem essa noção, você sabe, você sente, você é tudo. Você é uno, você é o todo, você tem essa consciência, é até difícil de explicar, mas é um sentimento completo, entende, com tudo à tua volta, com todos os seres, com o universo. Você se torna um com isso tudo, não é simplesmente você saber, mas você se torna um com isso tudo. No nível, na quinta dimensão, já não é mais necessário a gente trabalhar canalização, para que você canalize anjos, canalize seres de luz, você não precisa fazer nenhum processo de canalização dessas energias. Isso se torna natural, isso se torna, é uma conexão direta com esses seres, ela vem de dentro, ela vem de você. Essa conexão, ela é mantida, não é preciso mais no 5D fazer nenhum tipo de ritual ou de processo, para que você receba essas informações e tenha qualquer tipo de comunicação com esses seres de alta vibração. Porque você está numa alta vibração, você é um com o todo, então é como se a conexão, ela é contínua, ela não é fechada ou aberta. Ela acontece de uma forma natural, ela flui, simplesmente flui. Como eu falei, quando a gente entra no 5D, você tem essa plena noção de quem você é, desse ser de luz que você é, essa plena noção de que você é um pedacinho do divino e que o divino é você, vivendo aqui, você sabe, você é isso. É até engraçado, enfim, os anjos estão até que falando para mim, é aquilo que vocês têm como ideia, por exemplo, do que Jesus sentia, que ele é o todo. É mais ou menos esse tipo de sentimento. No 5D, a manifestação é muito fácil, ela é muito natural, você consegue manifestar o que você deseja, porque, como eu falei, você é o todo, você é essa criação, você é esse ser divino. Então, a manifestação é natural, porque tem uma entrega muito grande, uma confiança total em tudo. Tudo na vida flui no 5D, tá? Tudo vai fluindo, não existe esforços, não existem limitações, você é ilimitado, você é infinito quando você entra num nível de consciência, nesse nível de consciência. No 5D, você divide, partilha tudo com as pessoas, com o mundo, com o universo, incondicionalmente, porque você é um com esse todo. Então, você tem essa partilha muito grande, essa doação muito grande. No 5D também é muito interessante que a gente fica imune a baixas vibrações. A gente não... As baixas vibrações... Porque, como você está num estado vibratório muito elevado, as baixas vibrações, elas nem sequer... Elas não te afetam de nenhuma forma, porque elas nem sequer... Não existe aquela ressonância, não existe aquela atração, porque não existe absolutamente nada dentro de você que seja de vibração baixa. Então, você... É quase como para vocês entenderem, por exemplo, os anjos. Não existe aquela... Eles são pura luz. Então, não existe essa conexão com níveis mais baixos de energia. Então, a gente fica imune a vibrações baixas. Outra coisa no 5D é que é praticamente impossível ou muito difícil, uma vez que você entra nesse nível de consciência, você voltar para o 3D. Porque não... É o que eu falei, não existe mais o medo. O 3D é totalmente medo. É totalmente julgamento. E o 5D não existe nada disso. Então, é praticamente impossível um ser a nível de consciência 5D descer para o 3D. Por isso que os anjos, por exemplo, não conseguem chegar no nosso nível vibratório. Porque não existe dentro deles o que nós sentimos com o ego. Entendem? Por isso que a gente precisa elevar a nossa vibração para ter acesso a eles. No 5D, a vida se torna uma aventura, um processo de crescimento, um processo de expansão. Como eu falei, não existem dualidades aqui. Não existe bom e mal. Não existe dia e noite. Só existe simplesmente uma plena noção de que tudo é isso. Tudo faz parte de uma coisa só. Não tem o julgamento do que é bom e do que é ruim. Porque tem essa noção, essa noção de que... Essa entrega, entende? Essa confiança de que tudo faz parte do processo. Você tem ali também um sentimento muito intenso, muito intenso, de conexão, tá? Conexão com a natureza, conexão com os planetas, conexão com as pessoas, com os animais, com a vida, com tudo. Você tem esse sentimento muito intenso. Quando você começa a entrar no 5D, você é um com isso tudo. Então, é como se você sentisse isso tudo. É como se você... Por exemplo, você sente o que o animal está sentindo. Você sente o que a natureza está sentindo. Você sente o que as pessoas estão sentindo. Você é uma coisa só. Então, tem esse sentimento muito profundo do unitário, do um, do ser a mesma coisa. A única busca de propósito no 5D é simplesmente ser feliz. Não é ganhar dinheiro, não é vida material, é simplesmente se sentir feliz. Por isso que é muito difícil chegar lá. No 5D não existem competições entre nada, você não está aqui para lutar por nada, você não está aqui para brigar por nada, para conquistar nada. Você está simplesmente aqui para ser feliz, para crescer e você tem essa plena noção de que existe no mundo o suficiente para todos. Então, não existem competições, não existem julgamentos. Você sabe que você já é abundante, porque você tem essa plena consciência do ser que você é. No 5D, obviamente, que a nossa intuição é muito forte, ela é natural, ela faz parte de você, não é você, você não pensa e repensa, você vai ouvir a tua intuição, ela é simplesmente essa voz que te guia. Tudo é baseado na intuição, porque ela está vindo diretamente do eu maior. como eu falei, tem uma entrega muito profunda, uma confiança muito profunda no universo, na vida, você não fica mais com os dramas, você não fica mais com carências, com necessidades, com buscas de conquistar o mundo, de não chorar, de não ficar triste, você tem essa plena comunhão com você. Então, você entende tudo isso, você sabe que, como eu falei, tem essa entrega tão grande que você entrega tudo nas mãos do divino, porque você tem essa noção de que nada é por acaso, não existem coincidências quando você está vivendo no 5D. Não existe ansiedade no 5D, você é pleno, você simplesmente vive no presente, não existe futuro nem passado, no 5D você está aqui, pleno. você tem essa entrega tão grande que você sabe que o divino, o universo está cuidando de tudo, que tudo, uma gota d'água que caiu do céu, uma chuva, tem um propósito, tudo é um propósito, você vive com um propósito. É um estado de consciência lindo. E, como eu falei, não existe essa busca no 5D, a busca por aquilo que eu não tenho, o desejo de alcançar algo, o desejo de ter tal coisa, de fazer tal coisa, é a vivência no presente, e aquela, é amor, 5D é amor, tudo dentro de você é amor, então, é aquela vida em plena gratidão por tudo, por cada respiração, pelo teu corpo, pelas tuas células, pelos seres, pelo mundo, por tudo, é aquele estado profundo de gratidão, por isso que você não fica buscando, é amor, não existe o ego ali, então, você vive, você vive, você não está mais conectado ao material, não tem a necessidade do material, porque você tem essa confiança que o divino, que o universo está manifestando, está fazendo o que deve ser feito para o teu crescimento, você sabe que você está em um estado de, em um momento, em uma vivência de crescimento, de expansão de quem você é, então, o 5D, ele é um estado divino, é um estado pleno de ser, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que como eu falei, é muito raro, é muito difícil chegar nesse ponto, ele faz parte do processo, ele faz parte da nossa evolução como ser, como consciência, e você talvez até note em você algumas características, um pouquinho de cada uma dessas dimensões, o que isso significa que você está assim nesse processo de expansão, faz parte, existem momentos que a gente está no 5D, existem momentos que a gente tem um pouquinho do 3D, claro que como eu falei, é praticamente impossível, uma vez que você entra num estado de confiança, de viver sem medo, você entra, é praticamente impossível você voltar para o medo, porque você tem consciência do que é o medo, entende? Então, é o que eu falei, nós estamos passando por esse processo, e se você tem um pouquinho de cada coisa é porque você está nesse momento de transição e você vai sentindo cada vez mais características seja da dimensão em que você se encontra, como eu sempre falo, se você está aqui ouvindo esse podcast é porque você já iniciou um processo do sair do 3D, do evoluir a partir do 3D, mas esse é um processo que faz parte da nossa caminhada e do nosso aprendizado e da nossa cura e da nossa transformação, faz parte desse crescimento como ser e o objetivo é o 5D como eu falei, não é todo mundo que vive no 5D, é o que eu digo, é um estado muito profundo, porque enquanto houver o ego nós ainda vamos estar com problemas, com situações para lidar, mas no 5D isso tudo se torna natural, não tem o julgamento, é um estado lindo de ser e é puro, é verdadeiro, é pleno e enfim, estamos todos indo por esse caminho, parece até ser um pouco utópico, uma utopia você achar que um dia o ser humano vai viver assim, mas nós a gente tem que entender que não existe linha do tempo, quando você vive, começa a transitar, a sair, vai fazer esse processo de expansão de consciência 4D para 5D você começa a ter essa noção da linha do tempo, o tempo se dissolve, você vai muito além de tempo e espaço, então às vezes a gente pensa e tem essa que também já vem aí um julgamento, já vem uma conexão com o ego, de que nossa, isso vai demorar quanto tempo para acontecer, mas não existe tempo quando você tem essa consciência, então entenda isso que o tempo é algo também muito palpável, é algo muito de uma consciência ainda fechada, a gente tem que começar a se entender cada vez mais, quanto mais a gente faz o processo, trabalha no processo de autoconhecimento, mais você evolui na tua consciência, mais a tua consciência se expande, mais você se torna um com quem você é, com a tua verdade, então entenda que não é que existe, não é que o 5D é bom e o 3D é mal, não é, porque quem está vivendo no mundo 3D, eles não tem ainda essa noção, eles ainda não conseguiram abrir a consciência, eles ainda não chegaram num ponto de despertar, para esse tipo de vida, de forma de ver as coisas, então não significa que são piores, que são melhores, ou que quem está no 5D é melhor ou pior, não existe isso, a gente tem que começar a parar com os nossos julgamentos e permitir que o mundo, que a vida, que o universo aconteça sem a nossa resistência, é a entrega, é a, é a, é esse amor e esse carinho para com o próximo, o respeito, é muito, é tão importante, e ainda assim, às vezes, a gente não vê isso, às vezes, a gente julga os outros, a gente fala e vê os outros, talvez, desrespeitando alguém, e a gente não consegue ver quando a gente, de alguma forma, falta com o respeito com alguém, isso tudo é julgamento, isso tudo ainda mostra que a gente ainda está num processo de despertar, de mudança, e a gente tem que ter essa responsabilidade de mudar nós, de olhar para nós, de ser amor, não de ficar procurando nos outros os erros, os defeitos no mundo, é viver aqui, é viver entregue, é aproveitar a vida, é aproveitar o que a gente tem nesse momento, é ser plenamente grato, permitir que o universo que é tão abundante, que é tão incondicional, que tem tanto amor por nós, que o universo esteja presente na nossa vida, que o universo se manifeste na nossa vida, então a gente caminha por esse processo, nessa jornada aqui no nosso planeta Terra, aos poucos, abrindo essa consciência, obviamente que esse processo de expansão só é possível a partir das nossas escolhas, se você quiser seguir nesse processo, se você desejar fazer algo para se sentir você, para se sentir bem, para se sentir em paz, sem culpar o mundo, sem culpar os outros, mas você se responsabilizar por essa mudança, isso vai vai acionar esse processo de expansão, é esse retorno para você, não para o outro, é trazer os olhos para dentro de você, não para o mundo, e quando você começa a ter essa responsabilidade, essas atitudes, atitudes na direção, dessa conexão com você, aí sim, isso vai aos poucos, fazendo parte do teu ser, a tua consciência vai se abrindo, você vai começando a ser mais amor, a retornar para quem você sempre foi, tá bom, ser de luz, eu sei que já falei um pouquinho de mais, mas é importante que a gente compartilhe, eu espero que você tenha gostado então, dessa série que eu fiz aí, desses três episódios sobre as três dimensões de consciência, de vivência, de experiência, espero que você tenha compreendido a diferença entre elas, e se você gostou do episódio, me manda depois uma mensagem, me deixa um comentário, me contando o que você achou, se você gostou, compartilha também com os teus amigos, que possam se interessar por isso, também para que as pessoas tenham essa consciência, aos poucos, e se você é novo por aqui também, se inscreve, me segue, faz o que deve fazer, tá bom? Mas é isso, Ser de Luz, muita gratidão por ter você aqui comigo, me acompanhando nessa jornada, gratidão por fazer parte da minha família de seres de luz, mesmo que a gente não se conheça, o fato da gente estar aqui de alguma forma interagindo energeticamente significa que isso tudo era para estar acontecendo, então tenha essa entrega e entenda que não existe nada nesse mundo que é por acaso, tá bom? Fique bem, que os anjos te abençoem imensamente, hoje, sempre, tragam luz para a tua consciência, busque essa conexão interior, conheça quem você é, se lembre de quem você é, e tudo vai mudar. Um beijo grande, fique bem, e namastê. Tchau. Tchau. Tchau.